Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal da Oi Rafa com os seguidores do meu canal. Sem foco. Gente, vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, olha que legal. Na verdade que legal assim né, quem não sabe vai saber hoje. Vou mostrar a plantação de milho que tem aqui no nosso bairro. Gente, foi alguém aqui no nosso bairro que pegou a rotatória aqui e fez uma plantação de milho. Alguém do interior ficou com saudade. Não, 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 olha isso, olha isso. Tem batata ali no meio. Não, mas olha, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu uso pra poder fazer o meu treino de crossfit. Porque eu sempre saio pegando as coisas e só filmo eu chegando lá. Então vocês já sabem como funciona o treino de crossfit. E agora vocês vão saber todas as coisas que eu uso, porque eu tô indo agora fazer crossfit. Então aí chegando lá eu mostro pra vocês todas as coisas que eu uso. Legal né? Legal né? Não, mas quem não sabe agora vai saber, vocês vão saber de tudo, entendeu? Essa sim. É porque quem não faz crossfit morre de curiosidade de saber o que leva pro crossfit. Né? Rafael, é cultura, é conhecimento. É o menino do morango. É cultura, é conhecimento. Poco zero. Totalmente sem pop. Mas é isso. Rafael tá todo arrumadinho porque ele vai lá pra São Paulo, vai buscar uma icon. Tá arrumadinho, tô com a minha bermuda e dormir. É. É a camiseta velha. Mas você não tá de regata igual eu assim, roupa de treinar, entendeu? Na verdade eu não coloquei regato porque eu tava usando regato de academia lá. Daí eu já tava usando regato de academia até agora, parece que eu tô indo pra academia de novo. Bom gente, aqui ó as coisas que eu uso. Isso aqui é um tênis específico pra levantamento de peso, entendeu? Que eu uso quando eu vou treinar levantamento de peso olímpico. Isso aqui é um cinto que eu boto no bucho, entendeu? Pra não machucar a coluna. Isso aqui é a munhequeira que eu sempre coloco porque a gente faz muita flexão no chão. Pega a barra e faz assim e às vezes fica machucando o punho. Aí eu trago uma camiseta a mais e eu sempre trago nessa sacolinha, né? Só que hoje como eu vim pra ficar a pé, né? Tipo, vou ter que talvez ir embora a pé. E aí eu trouxe nessa mochila aqui uma garrafinha de água que eu preciso, uma toalhinha porque eu transpiro muito e vocês já sabem que eu transpiro muito. E aí ó, a corda do crossfit, ela é diferente. Ela é assim ó, ela é assim a corda. Por quê? Ela tem um rolamento aqui ó, não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui tem um rolamento, daí ela gira mais rápido. Ela se chama speed rope, que é pra poder fazer pulo de corda, salto duplo de corda. Deixa eu ver. E aí o tênis que a gente usa assim ó, é um tênis com o solado mais reto. Porque dá mais estabilidade quando for fazer qualquer tipo de exercício, entendeu? Ele não tem tanto amortecimento. Então, se eu vou correr, dói as canelas até umas horas. Mas se for levantar peso, aí assim pelo menos não torce o pé, pula na caixa, não torce, as coisas assim, entendeu? Ó gente, tem mais outra coisa também ó, quando vai fazer levantamento de peso, porque a gente pega muito peso né Fernanda? Pega muito peso. A Fernanda pega peso pra caralho, a Fernanda. Olha o tamanho dessa barriga. Aí a gente usa isso aqui ó, isso aqui é tipo uma fitinha que ela gruda no dedão, entendeu? Porque quando a gente segura na barra, deixa eu mostrar pra vocês como que é. Quando a gente segura na barra, a gente segura assim ó. Tá aqui ó, tá vendo? Pega na barra. Aí a gente prende o dedão assim ó. E quando prende o dedão assim, machuca aqui essa parte interna do dedão. Aí usa aquele negócio ali, aquele esparadrapo ali. Tipo um esparadrapo, pra não machucar, entendeu? Quando for pegar na barra. Ai gente, tem mais duas coisas também que eu uso. Isso aqui ó, é a luvinha, pra poder fazer exercício ali na barra. E isso aqui é a joelheira, porque eu já sou uma senhora de idade e eu sempre usar as joelheiras. Não, mas a joelheira também é pra prevenir qualquer tipo de lesão, entendeu? Porque a gente carrega muita carga, pega muita carga. Então, só pra estabilizar a articulação do joelho e não lesionar nada, entendeu? Ó gente, uma parte foi do trem, entendeu? Que é só levantamento de peso agora, foi. É, já tô tudo aqui ó. Luvinha, joelheira, tênis de levantar peso. Aí agora a gente vai fazer o odd. Ó, aí o treino de hoje vai ser esse aqui, entendeu? Flexão na barra, kettlebell swing e burp pulando kettlebell. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver And you always make it right And maybe it's our chance And maybe it's our chance Still wonder how You always make it right And maybe it's our chance Maybe it's our chance Three days later Come here, come here I changed my idea We didn't do the odds of the day I didn't do it You did it I tried to do the new crossfit It was a disaster I didn't do it I didn't do it Because it's 6 minutes And if I can complete it In 6 minutes Then I can complete it It's more than 3 minutes I didn't do it I didn't do it Chegou in the 9 minutes Yeah But it was good Yeah, falted 3 repetitions For the next But it's good Restore better For the cord For the lady It's great The next week He will do it again And he will finish In 6 minutes Oremos Oremos Thanks Tchau 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 Tchau